Vê lá na saída Vai, 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 sai só Eu achei que ganhei a linha Para logo, Dito, fica aí Eu achei que não mele Será aí, Davi? Fiquinho e mata a sua amiga Mata Divão ganha a carreira Divão ganha a carreira Divão tá ansioso Vai, Divão O Tidão é mais sabido Batei pelo ganha a saída Vai acabar escurrando Saiu, caiu Saiu, caiu Eu vou te arremi Eu vou te arremi Eu vou te arremi Eu vou te arremi Eu vou te arremi